A tradição hinduísmo deve ser matemática na cremação da tradição Fon e Timor-Leste. Na nação desenvolvida do Seluk, o ritual de dança é popular. É conhecido, artista famoso. É uma boa bala de Sidi Moloch Siramate, Sunu Sirania Matemática, é uma partícula mineral que não se engajou no Seluktang. Além de mudar o ritual na tradição hinduísmo, é uma boa bala de Sidi Moloch Sidi Molochir e Cremação. Nudar o processo Iku, Sini Molochir e Sim. Também, que é o ritual da tradição hinduísmo no Seluktang. É uma boa bala de Sidi Molochir e Cremação. é conhecido com o nome da Nga Ben. Quando o ritual de Nga Ben, a famílha Lori Ahiqdesang, se tornou o processo de cremação com a psiquiatria. Segundo dia, o ritual de cremação em Timor-Leste durante o ano, quando o dia se tornou, se tornou o trabalho. O trabalho foi feito em sua vida, durante o ano, se tornou o trabalho Amita Tapa, em Nepal, não se tornou o processo de cremação e não se tornou a área de terra. Rosita Ximenez, não se tornou o processo de cremação e não se tornou o ritual de cremação. A família Hili Dolokou e não se tornou o ritual de cremação. As Minhas em intério, a família se tornou o ritual de cremação e não se tornou o ritual de cremação. Oיא, a família estava fazendo o ritual35 e não se tornou o ritual de cremação e não se tornou o ritual de cremação. Em relação ao Tapa, o que eu sou a reunião? No, eu sou o que eu sou. Eu sou um dia Bannejo, A CIDADE NO BRASIL 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 Antes de ir para o Paquistão, mas antes de ir para o Indiano, a gente tem que ir para o Sira, para o Bahia, quando a gente tem que ir para o Sira, para a gente ir para o Nibemak, mas precisamente a família Sira tem que ir para o Bela e ir para o Fila. Secretário de Estado Ambiente, Demetrio Amaral Hateteng, Timor-Leste precisa respeitar a cultura na tradição, religião Sira e Timor-Leste, que é hinduísmo, sikhismo, budismo, inclui religião selu, e que é a sira-halo ritual Rumã. O governo deve fazer fazer o fátim, e também facilita o ritual de todos os seus matemais e também a fazer o uso de todos os seus matemais e a nossa vida, a nossa vida, e a nossa comunidade. E também tem um impacto na saúde pública. Primeiro, eu quero expressar que precisamos respeitar a cultura diferente e tratamento de funerário. e a cultura serra, balu, sunumata e a cultura balu, a cultura balu, a cultura balu, só é reta-se, e praticar-se-nei o sebe-ala-ba-be-ala. O fato de turismo, o outro teve esse mundo, e aí tem uma terra clara, uma bala, e o hinduismo serra, serra, sunumata. Portanto, há uma questão importante, mas tem que ter um fato inapropriado, onde há o ritual, primeiro, o ritual é preciso ter um fato de ser tranquilo, que se celebra e se organiza o ritual. Segundo, e a cultura serra, a maioria, usa a tradição na Lola, usa a incineração, usa a água, então, e a temperatura o tempo tem. Portanto, o tempo não é, não é? Se o tempo não é. Portanto, o tempo não é, nós temos a desperd waters, portanto, isso não acontece, Ainda não é preciso, é preciso ser feito para organizar os rituais para o sonho de matemática. Mas, para reunirmos, é preciso primeiro respeitar o trabalho, depois a regulação, Então a gente designa a fatidura para a população, para depois fazer o ritual. Bem, a gente tem uma cultura muito mais incineradora, mas a gente tem uma cultura muito grande, e a gente tem uma incineradora. Então, a gente tem uma incineradora, a gente tem uma incineradora, e a gente tem uma condição apropriada, e a gente tem uma matemática, quando a gente tem uma matemática, a gente tem uma compreensão. Portanto, a gente tem uma importância de tolerância, temor e a gente tem uma intolerância com respeito ao ritual. Agora, a gente tem uma matemática, o ritual acontece com a população. A gente tem uma empresa, a gente tem uma insinatura, a gente tem uma insinatura, a gente tem uma comunidade, e a gente tem uma compreensão apropriada. Relacionada com a tradição do hinduismo no Sikishmunya, o governo do Timor-Leste, que é o plano de Harifat Nida, que é especial para o ritual de cremação. A Secretaria do Estado de Terras e Propriedades Rássik, que é o próximo propósito da Ruma, que é o presidente do hinduismo do Timor-Leste, que é o governo do russo, que facilita o fato especial para o hinduista, no budista Sira, no Sikishmunya. Mas o governo facilita o fato do hinduista, no budista Sira, no Sikishmunya, no Timor-Leste, que é o Usa, que é o Hodi, que é o Harohan, que é o Sira. O governo facilita o hinduista, no budista Sira, que é o Usa, mas o Pura, que é o localismo, que é o Taibesi, e o tempo, a Indonésia, o cidadão Bali, que é o Usa. que é o Hodi, que é o Hodi, que é o Hodi, que é o Hodi. que é o Hodi, que é o Hodi. Você pode ter o Hodi, que é o Hodi, que é o Hodi. Mas o Hodi, que é o Hodi, que é o Hodi. Muitas cidadãs, que é o Hodi. Mas a gente pode fazer isso, mas não é isso, mas a gente pode fazer isso, mas agora quando a gente tem uma matemática, depende da gente. A gente pode fazer uma proposta, a gente precisa fazer uma casa especial, mas a gente tem uma casa matemática, e nós vamos preparar para fazer a ceremonia Sunu para tradição religiosa, não é isso? Agora não depende de Bacira, nós vamos falar com a mão e a mão, nós vamos falar com a mão. Agora depende de Bacira, nós vamos utilizar, não fazemos Bacira adorar, não é isso? Nós vamos usar Bacira, não entregamos Bacira, não depende de Bacira, não. Mas fazemos especial para preparar Bacira Sunu, nós não temos cemitérios, cemitérios, não é isso? Não é isso? Não é isso, não é isso? Lei, certeza, lei permite, não, lei nos garante a atividade de seremonia, não é isso? Não é isso, não é isso, não é isso? Nós temos relação direita a fiar cada religião, não é isso, não é isso? Nós temos consciência de que a liberdade é a religião qualquer rede, que é a desenvolvida, que é a resistência qualquer nação, não é isso? Nós temos que cumprir, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso, nós vamos viver. incюда Tiursal nos neguos evitados, o寺교 Florida de São Paulospeed e que我們 fazemos um ritual de hinduismo e bodhismo e que quem depende de alian whatnot do mundo, que nós estamos aumentando oandom que a gente está indo para o observers, à pourrateen do opinio colap菊 e do podcast do presente, Obrigado.